Como eu sabia da logística, eu mesmo entrava nas lojas com violão e me apresentava. Meu nome é Bruno Calimã, eu sou publicitário, não era nada de publicitário, mas falava, eu fiz uma musiquinha para a sua loja, que a gente chama de jingle. Você pode tocar em carro de som, sonorização de rua, rádio, carro volante ou até televisão. Aí cantava para o cara e vendia ali para R$ 80, R$ 50 e pulava para outra loja. Quando acabava o comércio daquela cidade, pulava para outra cidade e ficava 15 dias na estrada e voltava para casa. Como se fosse um vendedor de rede, um vendedor ambulante. E isso me deu a praticidade de entender a música comercial. A música que... Toca o coração, né? É, que ela chega rápido nas pessoas, porque ela tem 30 segundos para se resolver. Então, chegava no refrão logo. Isso me deu a habilidade para chegar no refrão logo. Tanto em 2012, quando estourou as músicas de carro, da Fiorino, da Camaro Amarelo e da Land Rover, que eram as três músicas... Você lembra daquele período? Sim, não, teve o movimento dos carros. Eu fiz até uma paródia disso, né? Na verdade, dos três eu fiz dois, da Fiorino e do Camaro. Eu fiz a do Saveiro do Peixeiro. Depois surgiu um monte de helicóptero, né? Jatinho. Então, assim, aquilo eram grandes jingles, na verdade, né? Os refrões eram de coisas adaptadas de jingles para... O refrão de Camaro Amarelo é de uma loja de eletrodomésticos, né? Eu fui tocar nessa loja... Estou falando muito, né? Não, não. A história está massa, cara. Eu fui tocar numa loja em Salinas, em Minas. E aí o cara falou assim... Eu toquei para o cara o jingle, né? Me apresentei. Ele falou, cara, não gostei disso, não. Não quero isso, não. Você lembra mais ou menos o jingle como era? Lembro. Canta ele, por exemplo. Vou cantar. Aí ele falou assim, olha, se você ficar aí... Estou falando aí que tem promoção aí e cantando nessa caixinha de som aí, eu te dou 200 reais no fim da tarde. Aí eu peguei, liguei o violão e comecei. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Aí ele veio, não, não, não. Não quero tocar isso. Vai falando aí que minha loja está tudo em 12 vezes sem juros. Aí eu comecei. Senhoras e senhores, na calçada, tudo em 12 vezes sem juros. Aqui para você é tudo facilitado. Entre, confira. E aquilo não fazia parte de... Foi me dando vergonha de falar aquilo. Eu sei o que é isso, cara. Aí, meu Deus do céu. Peguei o violão de volta e comecei. Agora é tudo em 12, 12, 12, 12. Agora é tudo em 12, 12, tudo em 12. E as velhinhas passavam na calçada, assim, com a sacolinha. Tudo em 12 vezes. Aí depois eu terminei Camaro com mais três amigos em Campo Grande. Mas eu lembrava da melodia de Iazinha e da lança do doce, 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 doce. Do jingle, né? Bebê cai e levantar era... Compra, vender, financia. Compra, vender, financia. Que virou bebê cai e levantar. Era tudo coisa de jingle, né? Mas se a gente procurar esses caras, dá um abraço, cara. Nossa, mano. Eu acho que tem muitos que me mandam o jingle, eu cantando. Mas essa do carro, que você falou, esse movimento que deu essa parada do carro, na época que a gente brincou com isso, o refrão ficou mais ou menos assim. De fiorino é fácil, de camaro é maneiro. Quero ver pegar a gata na saveira do peixeiro. Aí é o cara, o cara que consegue fazer isso, é um monstro da sedução. Interessante que você falou, essa história de você botar o bilhetinho no caderno das meninas, que depois acabou virando uma música sua também, não é? Que você fez uma música do cara, do apaixonado que deixava o bilhete, dividiu o lanche, aquela coisa toda. Então suas histórias estão reatremendadas. O passado vem nas histórias. Sim, totalmente, cara. Totalmente, minha vida, sim. Eu tenho uma vida, eu, a partir de 2007, quando eu entendi que eu poderia fazer as músicas para outros artistas, minha vida se tornou uma coisa chatíssima. Porque eu me tranquei dentro de um quarto, passo o dia inteiro dentro de um quarto, praticamente escuro, fazendo música, 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 música. E o que eu tenho de lúdico dentro desse quarto é um pedestal com um microfone ligado, que eu quando termino a música, eu pego, fecho o olho, levanto, meio maluco assim, canto no pedestal para ver se essa música tem energia. Para tocar as pessoas, se ela conseguiria chegar às pessoas, tudo na imaginação.